Peguei a saudade toda, botei dentro de um gibão, procurando quem deixou saudade no meu coração. Encontrando quem deixou saudade no meu coração. Devolvo ela inteirinha, pois não quero sofrer não. Basta a tristeza da minha terra, para fazer a saudade crescer. Sol queima a terra, planta não dá. Quero partir, coração quer ficar aqui. O queima a terra, planta não dá para fazer a saudade, a terra, planta não dá para fazer a saudade. Queima a terra, planta não dá para fazer a saudade. Basta a tristeza da minha terra Para fazer a saudade crescer Sol queima a terra, planta não dá Quero partir, coração quer ficar aqui Amém Amém Amém